A Prefeitura decretou situação de emergência em 11 pontos da Orla de Maceió, do Pontal da Barra até Cruz das Almas. A pergunta que fica é, o problema tem solução? Neto Mota vai falar sobre isso com a gente agora. É uma ameaça real, né Neto? Com certeza, Bia, e esse decreto de situação de emergência, por causa dos 11 pontos da Orla de Maceió, que apresentam esse problema de erosão, foi publicado hoje no Diário Oficial do Município de Maceió. Segundo a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Infraestrutura já estuda com o Instituto do Meio Ambiente de Alagoas as licenças ambientais para as obras emergenciais que devem começar nesses trechos. Eu estou, inclusive, em um deles agora, a gente fala aqui ao vivo da Jatiuca, e o que a gente presta atenção é que a erosão, nesse ponto que eu estou aqui, que o José Pereira está mostrando, está chegando bem próxima de um dos bancos de cimentos que foram colocados para que a população, maceióenses e turistas, pudessem passar por aqui. É uma situação que, para quem passa regularmente, para quem faz exercício, por exemplo, aqui na Orla da Capital, já se acostumou a ver, mas tem muita gente que não sabia, Bia, que já era uma situação muito grave ao ponto da Prefeitura ter colocado, então, esse decreto de situação de emergência. Mas, então, o que é que acaba causando tudo isso? É por isso que eu estou aqui ao lado do Geórgenes Cavalcante, que é professor e oceanógrafo, e vai falar aqui ao vivo com a gente. Professor, boa noite, seja bem-vindo ao Cidade Alerta Alagoas. Começa explicando para a gente o que é que acaba causando tudo isso. Bem, na verdade, as praias, naturalmente, são dissipadores naturais das ondas, mas para que isso aconteça de forma efetiva, é necessário que haja espaço. Como a gente pode observar aqui, as ondas estão quebrando exatamente no calçadão, ou seja, não há espaço para a onda dissipar energia. Então, a onda está quebrando exatamente onde deveria ter um pacote de areia muito maior, e aí, com o tempo, vai acontecendo a erosão e a destruição aqui, como a gente está observando. E esse aumento do nível do mar tem a ver, por exemplo, com o aquecimento global? Sim, está totalmente ligado. O aquecimento global gera o degelo, o degelo agrega, adiciona mais água nos oceanos, e algumas regiões são mais suscetíveis ao avanço do nível do mar. Isso vai depender da geomofologia da costa, da batimetria, do tipo de sedimento. Então, são vários fatores que, no final, podem implicar uma erosão mais acentuada ou não daquela determinada praia. Professor, a Prefeitura de Maceió acabou falando que uma das obras que devem ser feitas aqui para evitar esse problema é aquela colocação dos sacos de areia. Que obras são essas? Explica para a gente. São chamados de sandbags. Na verdade, é uma técnica que já se faz há bastante tempo. E isso pode ser feito pontualmente, como teste. E é uma forma de realmente minimizar. Em algumas praias, tem sido bastante positivo a utilização dessa técnica. E a praia começa a ganhar novamente, encorpar e engordar de forma natural. Mas isso tem que ser feito de forma pontual, porque cada praia tem uma dinâmica diferenciada. Professor, e de fato essas obras são eficazes? São eficazes? Sim. Bem, em algumas praias, sim. Tem sido bastante bem aplicada, né? Mas eu vejo uma eficiência maior numa praia mais natural, né? Por exemplo, prédio de pioca, que tem um espaço, né? Não tem tanta construção aqui, tem muito concreto. E o que falta, na verdade, é a fonte de sedimento, né? Porque você precisa que a praia engorde para que a onda seja dissipada. Se não houver espaço, nem suprimento que traga sedimento, não há como acontecer um engordamento da praia e não vai haver dissipação de energia, né? E geralmente, quanto tempo se leva até que uma obra desse nível seja concluída? Olha, na verdade, isso vai levar alguns meses, né? Porque não é só você simplesmente despejar os sacos. Você precisa realmente agregá-los de forma que eles simplesmente não se despecem, né? Então, é um processo que requer alguns meses, né? E feito de forma setorizada. Professor, muito obrigado pelas informações. Beatriz Lacerda, eu volto para você. Obrigada, Neto, por esse esclarecimento, até para que a população possa entender o que está acontecendo aqui, né? Na orla da cidade, um trecho tão importante para Maceió. É essa orla, né? Tão bonita que atrai milhares de turistas a cada ano. Maceió, aliás, o estado de Alagoas que se destaca nacionalmente por essa beleza e pela atração dos turistas, que só cresce, né? Sobretudo depois da pandemia. Então, é de preocupar saber que estamos em situação de emergência, porque 11 pontos estão no nível crítico, né? De possível erosão. Processo que já se iniciou. A prefeitura, claro, através de obras e ações da Seminfra, tem colocado aí bags, sacos cheios de areia, alguns enterrados ao longo da orla para tentar dissipar essa energia das ondas no vai e vem, essas ondas que levam e trazem os sedimentos, a areia, tudo isso que favorece e acelera o processo de erosão. Tá aí, então, o oceanógrafo explicando que é um processo irreversível e tem que fazer isso mesmo. São essas barreiras. A gente espera que isso possa atrasar o máximo possível, porque não é uma realidade só aqui em Maceió. Isso é um problema mundial, né? A elevação do nível do mar, a ocupação também nesse trecho de orla, né? A ocupação urbana, que também acelera um pouco essa proximidade, essa sensação de que o mar está chegando perto da gente, mas, na verdade, nós continuamos construindo tão perto do mar. Eu queria também, só para finalizar, que você perguntasse para ele se, diante dessa realidade que não é exclusiva só aqui de Maceió, existem exemplos positivos, né? Para que a gente possa se inspirar em algum lugar, alguma pesquisa que ele tenha feito de lugares em que o avanço do mar era muito comprometedor, era assustador até, mas que hoje as prefeituras conseguiram aí conter esse avanço. Tem algum exemplo que ele poderia citar, Neto? A Beatriz Lacerda, nossa apresentadora, está perguntando, professor, lá no estúdio, se tem algum exemplo positivo que já aconteceu no Brasil em relação a essa mesma situação em outra cidade que possa ser destacado. Bem, na verdade, aqui mesmo em Alagoas, né? Essa técnica, por exemplo, de sandbags tem sido aplicada, já foi aplicada em algumas praias do litoral norte, né? Ela é em Ipioca, e a praia, naturalmente, esse tipo de concretação não é a mesma coisa que acontece lá na praia de Ipioca, mas a técnica utilizada lá teve realmente uma resposta bem positiva da praia, né? E isso pode ser que essa técnica aqui venha a ter uma resposta positiva aqui da praia, né? Mas tem que ser realmente feita a obra e monitorada constantemente para ver se realmente está dando resultado. Obrigada, viu, por essas explicações, então, professor, dizendo que aqui em Maceió mesmo a gente tem, né, um exemplo tão de perto. Vamos torcer para que essas ondas sejam cada vez mais contidas por esses big bags ou sandbags, enfim, existem várias técnicas para isso, mas é a nossa obrigação acompanhar o que o poder público tem feito, né? O que a Seminfra tem feito em parceria com o Instituto do Meio Ambiente para retardar um processo que é irreversível, que é em todo mundo o avanço do nível do mar. Preocupante, né, minha gente?